O Governo Timor-Leste apoia o veículo Jotombás Unidade da Rua para o Governo Timor-Leste. Governo Timor-Leste, o Ministério do Negócio Estrangeiro, segundo o veículo Jotombás Unidade da Rua para o Governo Timor-Leste, o Governo Timor-Leste apoia o veículo Jotombás Unidade da Rua para o Governo Timor-Leste. O Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Benito dos Santos Freitas e o Fenкивos Unidade da Rua para o Governo Timor-Leste, oめ though PP e Sierra, E a gente espera que a gente está mais cedo, né? E a gente vê que a gente visita o Santo Padre, não é mais 30 de agosto, mas a gente está mais hoje, o aeroporto, mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer a doação ainda, o governo do China, que representa, que manifesta seriedade, vontade do governo do China, a nossa cooperação, mas o Timor-Leste. E a gente tem que fazer a relação com o China com o Timor-Leste, a fortes deputados, desde que era na rua, a gente tem que lutar na independência, a China apoia o MACAS, a gente tem que fazer tudo, e defendemos os direitos e o Conselho de Segurança. Durante a China apoia o Timor-Leste e o setor, o presidente da República José Ramizorta, primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, membro do governo Balo, no moça empresário nacional, Sira Halao, visita para a China, onde a gente tem relação bilateral entre país e rua. Equipa cobertura, Xemén. Obrigado. Obrigado.